Espaço Araguari. De segunda a sexta, um almoço festivo em nosso jardim. Ou então, aos domingos, um churrasco ou uma feijoada para seu staff. E que tal o treinamento de sua equipe terminar em um happy hour em nossa varanda? Ou então, uma noite para uma confraternização completa para que sua empresa possa comemorar as conquistas do ano. Espaço Araguari. Muito mais que um espaço. Um novo conceito em confraternização.